Oi pessoal, vim fazer o vídeo aqui no açude Sítio 9, vim pelo lado do sangrador, isso aqui é onde o açude sangra né, vou mostrar aqui para vocês onde é que está a água do açude Sítio 9, e aqui para esse outro lado aqui para ter uma outra visão da água certo, então pessoal isso aqui é o açude, açude Sítio 9, Calcaia, Ceará nós já estamos no mês de fevereiro e nada de chuva né, esperando aí o inverno começar, e o açude está, se encontra aqui ó, você pode ver aqui, é, a água né, ele aqui, o açude ainda se encontra com muita água, o açude Sítio 9 ainda se encontra ainda com 72% vou mostrar para vocês aqui, que é onde a água sai para o sangrador né, e chega lá na parede lá, lá na estrada, então é isso aí pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Carlos e as novidades, mostrando aqui para vocês aqui o açude Sítio 9, hoje de outro ângulo, hoje de outro local né, sempre eu faço só lá na parede do açude, mas hoje eu fui lá no açude do mar, fazer um vídeo lá também, e que eu não conhecia, aí aproveitei, vim aqui pelo sangrador e vou fazer esse exercício aqui para mostrar para vocês né, peço aí que curta, compartilhe, se inscreva, que não for inscrito né, não esqueça, não esqueça de deixar o like pessoal, papoca o dedo no like aí, você não paga nada, você só vai me ajudar a, o YouTube divulgar mais o meu trabalho, beleza, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você não gostou, deixe também né, e aqui fica meu abraço, agradecimento a todos vocês, desejando aí, final de semana maravilhoso, para todos vocês, vídeos em curto, né, só mesmo para registrar aqui o volume da água, e mostrar aqui para vocês, como é que se encontra aqui ó, esse lado aqui do sangrador né, mas ali na frente, quando eu chegar, eu vou filmar lá, onde ele sangra mesmo, vou mostrar para vocês, beleza, segue o vídeo aí, que vou já mostrar ali para vocês, como é que se encontra o local né, tudo seco né, mas eu vou mostrar para vocês, beleza, E aí pessoal, como eu prometi vocês né, estou aqui no, só na parte do sangrador, do açude, tudo seco né, hoje nesse mês de fevereiro, essa é a situação que se encontra o açude, o sítio novo, então é isso pessoal, mais uma vez agradeço a todos vocês, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.